E aí pessoal do YouTube, aqui é a BRTática com mais um vídeo para vocês. Nesse vídeo eu vou mostrar um clássico da Emerson, o A100, certo? Eu vou contar um pouquinho da história desse canivete, vamos observá-lo um pouquinho. Alguns detalhes desse canivete, certo? E depois eu vou falar e discutir um pouquinho dele. Esse aqui é um adesivinho da Emerson Knives, com o famoso logo dela, famoso nos melhores lugares. Eu sempre peço que você sempre curta o vídeo de eu aí, sempre é legal ajudar o canal. Tem a página embaixo da descrição do vídeo também, do Facebook. Lá você acompanha todos os meus lançamentos, todas as promoções que eu sei que está saindo aí, que pode ser em conta e os produtos que eu vendo também. Assim também, na descrição do vídeo, tem o endereço do Instagram também, certo? Onde você pode ver algumas fotos aí que eu posto com certa regularidade, não sempre mais com alguma regularidade, tá? Então, primeiro, esses avisinhos, vamos falar do que interessa mais, que é o A100. Esse A100, vamos conversar um pouquinho sobre a história da criança. Sim, ele é um canivete bem compacto e slim, né? Um canivete simples, sem muitas frescuras, sem muitos designs. Ele é considerado, para alguns, o vovô dos canivetes táticos. Ele foi uma das primeiras criações, certo? Da Emerson. Dos primórdios da Emerson, não vou dizer que é uma das primeiras, mas logo quando a Emerson começou, ele foi feito, foi desenvolvido. E continua vivo até hoje. Esse canivete foi desenvolvido pela Emerson Nives, com a finalidade de ser um canivete pequeno e compacto, a fim de ser carregado no bolso de trás da sua calça, né? E, para atender em especial, um grupo seleto, né? De motoristas, de caminhão. Olha que interessante, que eles gostariam de ter um canivete que fosse compacto, slim, né? Que fosse confortável de você portar no bolso de trás da calça por um longo período de tempo. Então, o A100 e o A100 Mini é um dos campeões de venda para esse público que gosta de portar um canivete no bolso de trás. Tendo dito isso, que ele é um canivete realmente muito compacto nessa dimensão, se você pode ver. É um canivete simples, certo? Todos os Emerson são simples, eles gostam de descomplicar as coisas. Motivo pelo qual o parafuso central é uma chave de fenda e os outros são Philips. Vamos destacar que tem o jimping, ou as estrias que ajudam a dar uma pegada aqui embaixo e também aqui em cima. E sempre o Thumb Disk, né? Ele é um Liner Lock, ele sempre com um Liner Titan. Como ele é novo, esse canivete, né? E há uma encomenda minha, eu sempre ressalto aí, né? Que eu faço encomendas agora. Esse é um cliente muito querido meu, um amigo meu também. O nosso querido Conde. Pode chamá-lo de Conde de Drácula. Ele é aficionado por Emerson, sim, por algum motivo. E por um bom motivo, né? E ele pediu que eu trouxesse esse canivete para ele e está aqui. Eu estou fazendo o vídeo para ele, conforme você diz. Sempre com o logozinho da Emerson, vamos focar, foque, foque. Ele não quer focar. Aí. A 100, Made in US. Sim, eles são todos feitos nos Estados Unidos. Esse é o número dele. Vamos virar o ladinho aqui só para vocês verem. Do lado, nada com fio Teasel, né? Vamos falar um pouquinho disso já já. Então, vamos falar dessa lâmina. Quanto que ela tem de lâmina? Esse canivete? 9,15 centímetros de lâmina. Quase 9,2 centímetros de lâmina. O cabo dele tem exatos 12 centímetros. Juntando os dois, 21,2 centímetros de canivete. Ele tem o lanyard hole. Ele é um open pillar. Ele é aberto, né? Não é um open pillar, né? Porque esse aqui não é um pillar. Ele tem uma outra parte aqui no fundo dele. Ele é feito em aço 154CM. Sim, eu acho que o aço 154CM é um aço um pouco aquém pelo preço que a Emerson cobra nesses seus canivetes, que é beirando aí os 400 dólares. Eu acho mesmo que não é tão barato assim. Eu esperava um aço um pouco superior. Só que a Emerson não liga muito para isso. Assim também como ela não liga para muito acabamento. O acabamento dele é bem alinhado. Você pode ver que não há imperfeições. Certo? Bem alinhado, bem construído. Mas sem grande esmero. A exemplo assim, você pode enxergar ainda os detalhes da marca, da máquina cortando aí o metal, que por sinal é titânio, o liner do canivete sempre, como os canivetes da Emerson. O que eles fazem isso para ganhar um pouco de mais de robustez? O titânio, ele é mais resistente a impactos. Então ele quebra mais dificilmente que o aço inox. Então isso é uma das coisas que dá mais robustez dele. Clipe preto, ele não é reversível, mas existem versões para canhotos desses canivetes, caso as pessoas queiram. Esse aqui é o Black Serra Coat, a lâmina, a lâmina preta. Existe também a lâmina prata com o acabamento, normalmente dele é dois tons. Ou seja, ele é... Como que chama? Eu vou estar difícil focalizar aqui o trem. Dois tons, que aqui normalmente é stonewashed e a outra parte é simplesmente satin. O cabo em G10, sempre G10 bem áspero. Você consegue até ouvir, né? Bem áspero mesmo. Efeito por R.S. Emerson. Deixa eu ver se falta mais alguma coisa. Não muito. Sempre é o thumb disk. Que ele é dessa forma. Você tem que colocar o dedo bem colocado, bem fundo aqui. Senão ele não vai dar certo. Para jogar a lâmina. Funciona bem, abre facilmente. Eu ainda gostaria de ver um A100 com um sistema Wave. Eu juro para você que eu ia preferir isso a ter um sistema só com thumb disk. E eu gostaria muito de ver ele com o sistema Emerson. Mas esse é um canivete feito para ser simples, robusto e funcional. E ele funciona assim. Lembrando também que do tradicional, esse aqui, embora ele seja um V-Grind, ele tem um desbaste desse lado. E o Fio Sempre Tissel, assim, signa a tradição da Emerson. Que, segundo Ernst e Emerson, serve para, numa situação ruim, você ter que só afiar um lado dos canivetes. Eu já disse que eu, em outros vídeos, não gosto muito disso. Mas, eu compreendo a filosofia dele. E eu sei que ele é um cara muito mais experimentado em canivetes e cutelarias do que eu. Lógico, não precisa, imagina ter referência do Emerson. Mas, eu prefiro com o Grind convencional. Sim, é possível você afiar o outro lado. Sim, você vai perder muito material do canivete. Compensa fazer? Provavelmente, não. É uma possibilidade que você pode fazer, mas... Não sei dizer. Ah, uma informação. Esse canivete pesa 140 gramas. Os Emersons nunca são muito leves, tá? Dado que, normalmente, eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma espessura e etc. Então, normalmente, eles pesam mais ou menos a mesma coisa. Porque eles têm mais ou menos a quantidade de material. E, também, você pode ver e observar aqui que a Emerson não teve muito trabalho em tentar deixar esse canivete mais leve. Que ele não fez recortes nenhum na parte de dentro do canivete, a fim de deixá-lo mais leve. Sim, sempre colocando a robustez em primeiro lugar. Eu já disse que a Emerson não tem o melhor custo-benefício de forma alguma. Um, por exemplo, Cold Steel ou outro tipo de canivete seria, talvez, robusto como um Emerson. Talvez um pouco menos, talvez um pouco mais. Assim, diríamos que o canivete Emerson não é, realmente, o melhor custo-benefício. Mas, é adorado e tem uma tradição enorme nas forças táticas e de operações especiais mundo afora. Não é só o SEALS que adora ele. Tem outras unidades, também, que adoram o sistema, os canivetes da Emerson. E, mantendo a tradição, ele faz um canivete simples, que eu falo canivete de macho mesmo, simples, sem grande refinamento, mas completamente funcional e bem desenhado para o que foi feito, que é resistir ao que vier. Aqui é BR Tático, eu coloco mais um vídeo para vocês e abraço. E, mantendo a tradição, ele faz um canivete.